Pensou TCG? Então é Chuck TCG, a melhor loja pra você! Saudações camuflados, camaleu aqui! E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago uma nova edição do Plantão Rotom pra vocês! O quadro foi modificado e nas próximas semanas contará com mais novidades, então fiquem atentos! Antes de mais nada, preciso agradecer o nosso amigo Rod Rocket por ter dado um trato em toda a arte do quadro e principalmente pelo carinho e respeito a esse projeto! Se você não conhece o canal desse cara, só dá uma conferida aí no izinho! Ele manda muito bem no que faz e é um canal de Pokémon que mistura um pouquinho de arte também! Enfim, valeu Rod por todo o apoio! Bom pessoal, essa edição é uma versão piloto do quadro, mas trago algumas news e também algumas Slowpoke News! Já que depois dos jogos Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, eu tirei umas férias! Mas estamos de volta com tudo! Enfim, vamos lá às novidades! Começando pelos jogos Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, os jogos foram lançados no dia 17 de novembro e já está caminhando para o seu primeiro mês de vida! O game conta com diversas melhorias em comparação ao seu antecessor, os jogos Pokémon Sun e Moon! Além disso, as vendas começaram bem nos três primeiros dias do seu lançamento! Só no Japão, o jogo vendeu mais de um milhão de cópias! O game também fez barulho no número de vendas de portáteis da Nintendo lá no Japão! Durante a semana de lançamento dos jogos Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, cerca de 40 mil 3DS foram vendidos! Em contrapartida, na semana anterior, só haviam sido vendidos cerca de 18 mil unidades do Nintendo 3DS! Mas nem tudo são flores! Afinal, apesar do jogo ter vendido bem, isso não significa que todo mundo gostou do jogo! O game acabou recebendo ótimas e péssimas reviews por parte dos consumidores! Aonde dividiu opiniões? No Japão, por exemplo, no site Amazon, o jogo ficou com uma nota baixíssima! Mesmo assim, acredito que o jogo foi positivo para a franquia, mas acredito que essa divisão de opiniões tenha ativado o sinal de alerta para Pokémon Company, e talvez seja a hora de repensar mais quando o assunto for extensão de geração! Eu dei a minha opinião sobre a minha experiência com o game e você pode conferir no izinho aí na tela! Agora vem a dúvida, como serão os jogos Pokémon para o Nintendo Switch? Bom, saiba que você vai poder conferir a cobertura completa das novidades dos jogos Pokémon para o Nintendo Switch aqui no canal do Camaleão, então fique ligado aqui no canal! Aliás, você está animado para os jogos Pokémon no Nintendo Switch? Falando dos jogos Pokémon, agora Pokémon GO! É isso aí, o Pokémon GO vai ganhar uma atualização nesse final de semana, e é uma super atualização, pois os Pokémon de Hoenn estão invadindo o game! A atualização, inclusive, já está disponível, mas os Pokémon só devem ser liberados nesse final de semana! Inclusive, a atualização traz um novo modo de jogo, o Clima! Conhecido muito bem pela fanbase dos games da saga original, o Clima em Pokémon GO chegou na hora certa! Com o Clima, você poderá encontrar alguns Pokémon com mais facilidade! Bem legal, né? Você pode conferir o trailer completo do anúncio aí no izinho na tela! Tá show de bola! E aí, você ainda joga Pokémon GO? Saindo dos jogos, vamos para o mundo Pokémon em geral! Pokémon chegou no Mac Lunch Feliz aqui no Brasil! A coleção traz 10 Pokémon, e o tema são os jogos Pokémon Sun e Moon! Oficialmente foi lançado ontem, mas alguns estabelecimentos já começaram a comercializar os brindes desde o dia 1º de dezembro! É possível que a promoção fique ativa até o final de dezembro, ou até acabar o estoque! Lembrando que você não precisa adquirir o Mac Lunch Feliz para ganhar o brinde! Você pode pedir apenas o brinde e pagar um valor que varia de R$12 a R$13! Aí vem de você ver o que compensa mais! Eu já fiz uma pequena review dos brindes e você pode conferir o brindinho aí na tela! E ah, vai ter sorteio para vocês no final desse quadro, então fiquem atentos até o fim! Agora vamos falar do anime? Vamos lá! Bom, se você acha que Pokémon Sun e Moon estava em baixa, melhor rever seus conceitos! A audiência na última semana alavancou o anime, passando até mesmo o tão aclamado Dragon Ball Super! Pokémon ficou em oitavo lugar no ranking com 4,7% na audiência, já Dragon Ball ficou com apenas 4,6%. Parece um número insignificante, mas quer dizer muito! O episódio de Pokémon inclusive contava com a presença do lendário Solgalho, no qual Ash tem controle do Pokémon meio que temporariamente até então, sendo mais que natural que a curiosidade acaba sendo um fator X para o telespectador e justificando o aumento na audiência. É importante notar que os ranks de audiência não implicam na audiência geral da saga, aonde pode causar confusão quando comparada com sagas anteriores, por exemplo. Vale lembrar também que Pokémon Sun e Moon deixou de ficar no ranking durante o ano e voltou diversas vezes, isso é super natural, porém o que chama a atenção não é apenas ele ter passado Dragon Ball Super na audiência, mas sim o fato do lendário estar conectado com o protagonista, e como isso de fato chama a atenção, a ponto de alavancar a audiência, e o porquê da Pokémon Company não abusar mais disso? Bom, essa é uma pergunta que talvez nunca seja respondida, ainda assim, fico feliz de ver o anime desenvolvendo e conquistando uma boa audiência. Aliás, o que você vem achando a respeito de Pokémon Sun e Moon? E ah, se você estava curioso a respeito da dublagem de Pokémon aqui no Brasil, o Cartoon vem reprisando Pokémon Sun e Moon o máximo que pode, e acredito que os fãs já não aguentam mais, porém a espera vai acabar, a partir de janeiro teremos novas dublagens do anime Pokémon Sun e Moon, é isso aí, dia 2 de janeiro começaram a ser exibidos os novos episódios dublados no canal do Cartoon Network, mas calma que não serão tantos episódios assim, pois teremos apenas 8 episódios extras dublados, referentes às aventuras de Ash na ilha de Akala e desafiando a Karuna Olivia, depois disso as reprises vão recomeçar novamente, ainda assim, que bom que sairemos desse loop infinito de reprises. E aí, tá animado? Falando em Cartoon Network, amanhã dia 8 de dezembro teremos a estreia do filme Pokémon 20 Eu Escolho Você, o filme será exibido às 8 horas da noite no Cartoon Network e teremos reprise do filme no dia seguinte, dia 9 ao meio dia, então esse final de semana se prepara, já prepara a pipoca, o refrigerante, porque vai ter estreia sim do filme de Pokémon no Cartoon Network. Falando de filmes, lembra do Detetive Pikachu, que foi um dos jogos lançados para o Nintendo 3DS lá no Japão e agora vai ganhar uma adaptação nas telas do cinema? Pois é, estava uma verdadeira incógnita sobre quem seria o dublador do Pikachu nesse filme. Então os rumores começaram e apontaram que o ator Justin Smith seria o dublador do mascote da franquia, mas aí tivemos um verdadeiro plot twist nessa história e Ryan Reynolds, o ator que interpreta o Deadpool, será o dublador oficial do Pikachu nesse filme. Além disso, Justin Smith continuará no filme, porém com outro papel ainda não revelado. Lembrando que não temos data de lançamento do filme, mas fiquem de olho aqui no canal para qualquer novidade. Aliás, qual dublador brasileiro você gostaria de ver dublando o Pikachu no filme? Levando em conta que ele parte para um lado mais cômico, você tem alguma sugestão de dublador? Diga aí nos comentários. Para finalizar, você que estava querendo saber a respeito dos mangás lançados pela Panini aqui no Brasil, a Panini já confirmou que em 2018 lançará as edições referentes a Pokémon Gold e Silver. É isso aí, então os mangás de Pokémon continuarão sendo lançados aqui no Brasil. Bem interessante, né? E lembra que eu falei de sorteio? Pois é, se você confere todos os vídeos aqui no canal, gosta, principalmente do Plantão Rotom, eu adquiri dois Rotom Decks do McLunch Feliz Extras aqui para sortear para vocês. Um será sorteado para vocês aqui no canal e o outro será sorteado no final do mês para os padrinhos do canal. É isso mesmo, além de outros itens que eu estou reservando para eles. Mas, se você é fã do Plantão Rotom e adora as novidades e sempre dá uma passadinha aqui para conferir as novidades, agora é a hora. No link na descrição do vídeo, você pode participar do sorteio da Rotom Decks aqui no canal. Para participar é fácil, é só clicar no link na descrição, você precisa sim ter um Facebook e é só clicar lá em participar no Yes Ganhei. E aí, quando você ganhar, eu entro em contato com você, você me passa seu endereço e eu envio para você a Rotom Decks referente ao brinde do McLunch Feliz. Então, faz assim, clica no link aí na descrição do vídeo, não precisa compartilhar, não precisa nada, é só clicar em participar, beleza? No mais, pessoal, é isso, o Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Abraço, cabuflados! Fui! Fui!